A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus Programa de Estudo do Novo Testamento Sob a Ótica da Doutrina Espírita Apresentação, João Nogueira e Convidados Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós Mais uma vez com muita alegria Para o estudo do Novo Testamento A Luz da Doutrina Espírita Que o nosso programa A Consolação de Jesus Eu digo nosso porque não é do João Não é do Henrique, não é do Leopoldo É de todos nós e é da nossa emissora da Fraternidade A Rádio Rio de Janeiro E esse programa A Consolação de Jesus, como eu dizia Tem o objetivo de estudar o Novo Testamento Sob a Ótica da Doutrina Espírita Vamos iniciando mais um programa Terminando hoje as Bem-Aventuranças Vamos estudar a última Bem-Aventurança Que alguns não consideram como Bem-Aventurança Mas nós a consideramos Porque Jesus começa dizendo Bem-Aventurados Então como ele começa dizendo Bem-Aventurados É realmente uma Bem-Aventurança E Bem-Aventurado é aquele que é feliz Nós muitas vezes temos essa dúvida O que é Bem-Aventurado? O que são Bem-Aventuranças? Bem-Aventurado é todo aquele que é feliz E Bem-Aventurança é a felicidade Felicidade que é proporcionada Através do cumprimento das leis divinas em nossas vidas Nós não somos felizes quando nós estamos fora do equilíbrio Que as leis divinas nos impulsionam Nós temos aí as leis divinas Nós precisamos estar seguindo essas leis na nossa vida E para isso nós precisamos realmente estudar Realmente entender o que as leis divinas estão aí nos dizendo O que Jesus quis nos falar A respeito de tantas e tantas maravilhas que ele nos trouxe de ensinamento E aí quando nós cumprimos essas leis em nossas vidas Quando nós executamos essas leis em nossas vidas Fazemos com que elas façam parte do nosso dia a dia Realmente nós acabamos sendo felizes Porque ninguém pode ser feliz se estiver fora das leis divinas Como diz João Evangelista Deus é amor Então toda vez que nós não estamos amando Toda vez que nós não estamos executando esse amor dentro de nós Para conosco Para aqueles que são mais próximos de nós Família, amigos, companheiros de trabalho Companheiros de ideal, religioso, filosófico E todos os outros, os demais irmãos Que somos todos irmãos Toda vez que nós não estamos sendo bons para os nossos irmãos Não estamos sendo realmente cristãos para com esses irmãos Nós estamos em desacordo com as leis divinas E isso faz com que nós sejamos infelizes e não felizes Então vamos à leitura do trecho por completo Como sempre fazemos Ou seja, estamos fazendo nesses últimos programas Que iniciamos o Sermão do Monte No Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 5 Estamos terminando hoje, como disse As bem-aventuranças Que são bem-aventurados sois quando vos injuriarem E vos perseguirem E depois nós vamos falar detidamente sobre esta bem-aventurança Mas vamos então ao texto que está lá No Evangelho de Jesus segundo Mateus capítulo 5 Versículos 1 a 12 Vendo ele a juventude Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo Disserem todo o mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e regozijai-vos Porque será grande a vossa recompensa nos céus Pois foi assim que perseguiram os profetas Que vieram antes de vós Bem, meus queridos amigos e irmãos Após a leitura do trecho completo Que hoje encerramos aqui Na próxima semana Teremos a sequência Do evangelista Mateus No capítulo 5 Que é a sequência das bem-aventuranças Teremos estudos assim Absolutamente maravilhosos Mas hoje vamos nos concentrar No versículo 11 E no versículo 12 Do evangelista Mateus no capítulo 5 E trago aqui Mais uma vez O pensamento de Pastorino Ele diz assim Ele não considera Essa bem-aventurança Essa bem-aventurados sois Quando vos injuriarem Então ele não considera Ele tem uma forma de interpretação Mas diz que esses dois versículos finais Representam um corolário Um resultado fatal Inexorável Que advirá a todos Os que seguirem Por essa estrada E Pastorino continua Todos Sem exceção Todos os que Perlustrarem Ainda que apenas Os primeiros passos Na senda Serão perseguidos Por causa Da retidão de vida Que assumiram Felizes Contudo serão Pois embora Perseguidos E até mesmo Porque perseguidos Mais depressa Atingirão a meta E também serão felizes Os que forem Injuriados Perseguidos E caluniados Já que isso Ocorreu sistematicamente A todos os profetas Ou seja Médiuns Que passaram Pela terra Portanto Continua Pastorino É normal Que no polo negativo Em que nos encontramos Recebamos Malevolência Em troca Do bem Que pretendamos Distribuir Interessante observar Que o termo grego Traduzido por injuriar É formado Por duas palavrinhas Uma que significa Burro E outra que significa Figura Ou seja Chamar Alguém de burro Essa injúria Seria chamar Alguém de burro Chamar Os cristãos De burros E continua Pastorino Dizendo Realmente Na grafite Encontrada No monte Palatino E hoje Conservada No museu Kircher Em Roma Vemos Pregada A cruz Uma personagem Com cabeça De burro É A interpretação Profunda Não difere Muito da comum Diz Pastorino Realmente Todos os que entram Ou procuram Entrar Pela estrada Do aperfeiçoamento Em busca Do Cristo interior Encontram Grandes dificuldades De todos os lados Da parte De outras Criaturas Externas E da parte De seus próprios Veículos Físicos Inferiores As dificuldades Parecem Por vezes Insuperáveis Daí ser chamada De estrada Estreita Porque realmente Difícil Todos os atropelos Investem Contra aqueles Que buscam Destacar-se Da craveira Comum Ou seja Da medida Das pessoas Da humanidade Que forcejam Por sair Do polo Negativo Onde estamos Presos Há milênios Bem meus irmãos Esse trecho Está no livro Sabedoria do Evangelho Do nosso Pastorino No segundo volume Bom Agora vou passar A palavra Para os nossos irmãos Henrique Parente E Leopoldo Pio Para que eles possam Tecer seus comentários Amigos No final desse estudo Das bem-aventuranças Estamos aqui Buscando Através Da reflexão Compreendermos Um pouco mais Profundamente O sentido Dessas palavras Nos trazem Um desejo Muito grande De De vivermos Esses preceitos Em nossas vidas E Quando Jesus Lá no início Como João leu Ainda há pouco Todo O texto Jesus fala Que subiu Ao monte Vendo as multidões Ele fala Para as pessoas No sentido Coletivo Mas também No sentido Individual Que ali Estavam pessoas Que tinham Algum interesse É preciso Que tenhamos Algum interesse De buscarmos Alguma coisa Estarmos Nesse sentido Na busca De alguma coisa Em geral Todo ser humano Está em busca De alguma coisa Ele tem nele Uma inquietude Por quê? Porque ele não está pronto Allan Kardec Num texto Da revista Espírita De 1864 Ele troca O termo Imperfeito Por incompleto Eu acho que dá uma noção Para a gente Pelo menos do ponto de vista Didático Do que é Estamos buscando E qual é A nossa real necessidade Porque há em nós Essa incompletude Como nos ensina O livro Dos espíritos Fomos criados Simples e ignorantes Ou seja Existe em nós Um impulso Natural Na busca Do desenvolvimento Da nossa verdadeira Natureza Na busca Daquilo que Necessitamos Então Esse final Tentamos Tentamos Da outra Vez E todo Aquele Que Envereda Por esse Caminho Da justeza De viver em si Aquilo que é Correto Segundo as leis De Deus Não segundo Somente A maneira humana De ver as coisas Mas aquele Que busca Transcender Esse sentido Que é limitador E acolhe Aquilo que vem Através Das leis divinas Que estão Diante de nós Estão nos envolvendo Todo o tempo Como disse Paulo Certa vez Lá no Areópago Falando dessa questão Do fluido divino Paulo diz Nele vivemos E nele nos movemos Porque somos também De estirpe divina Ou seja Gerados por Deus Estamos mergulhados Irmãos Nesse fluido divino Que vem Nos envolvendo Nos estimulando Pouco a pouco Para que nós Próprios Possamos compreender O que é Essa natureza divina Porque nós temos Em nós A essência Daquele que nos criou Só que Isso tudo Não acontece ao mesmo tempo Pelo menos Não com todo mundo Ali nas Bem-aventuranças Existiam Várias Milhares de pessoas Mas nem todo mundo Conseguiu compreender Sentir Perseguirem Perseguirem E mentindo Disserem Tudo mal Contra vós Regozijai-vos Exultai Porque é grande O vosso galardão Nos céus Pois assim Perseguiram Os profetas Que viveram Antes de vós Todo aquele Que empreende Esse caminho Do autoconhecimento De buscar viver Segundo a lei de Deus É claro que ele vai Se chocar Diante das leis Que os homens Criam Que tem muito em conta A materialidade Os interesses pessoais Onde o egoísmo O orgulho Eles acabam Atravancando Dificultando A aquisição Não só do conhecimento Mas das boas relações Entre as pessoas Porque o egoísmo Principalmente Ele não permite isso Ele vislumbra Somente o bem Para si mesmo E no máximo Para aqueles Que a gente considera Ser importantes Mas não para todos E quando a gente Pensa Que o ensinamento De Jesus Faz referência O bem para todos É o sol Que nasce Sobre bons e maus E a chuva Que nasce Ou cai Sobre justos e injustos Então quando o homem É individual Ele começa a perceber Essas coisas Ele se abre Diante da vida Como a flor Que antes era um botão E que depois se abre E mostra a sua beleza O ser humano Também se abre Para a vida E percebe A beleza Que existe Nas coisas Nas pessoas E até mesmo Nas diferenças Ele compreende Melhor aquele Que não pensa Como ele E que talvez Até conheça Menos do que ele Mas ele respeita Esse momento E ao invés De tornar-se um inimigo Ele passa a ser Um colaborador Pacientemente Um colaborador Para estimular O bem naquele De acordo com a maneira Como ele veja a vida É como particularmente Eu Acredito Acredito que os meus irmãos Também pensem A respeito Desse tema Tão vibrante Que são as bem-aventuranças E o que vem pela frente Nem todo o sermão do monte Aqui No evangelho segundo Mateus Pois que Jesus Traz para a gente Verdadeiramente A liberdade A libertação Da escravidão Dos nossos conceitos Exclusivos Mas ele sabe E trabalha Como um jardineiro Silenciosamente Na nossa Consciência Ou no fundo Do nosso coração Para que a gente Perceba isso Nós mesmos E nós Individualmente Aumentando o número Da coletividade Quando assim Compreendemos As necessidades humanas E as nossas Próprias necessidades Passamos a colaborar E nos tornamos Pouco a pouco Um semeador Do bem Um pacificador Porque adquirimos Também A humildade Necessária E a misericórdia E tudo isso Que estamos falando E pensando Ao longo dessas semanas A respeito Das bem-aventuranças Elas realmente Retratam Uma grande luta Um grande desafio E aí sim Em nome Desse mestre querido Por nós Nos enveredarmos Por esse caminho Nós vamos ser Sim injuriados Muitas vezes Perseguidos E muitas vezes Mentindo Vão fazer muito mal Contra nós Mas se a gente Manter-se Na trilha Desse caminho Do bem Tudo isso Vai passar Porque é tudo Só uma questão De tempo O tempo Como diz Kardec É apenas uma medida Se eu estou inventando Ele agora Mas eu acho que nós três Aqui somos bem-aventurantes Porque nós não somos Bem-aventurados ainda Porque ainda não Completamos o nosso processo De iluminação Não somos ainda Completamente felizes Porque ainda não conseguimos Alcançar aqueles Três Critérios Que já foram citados Aqui Como a posse Do necessário A fé no futuro E a gente está No caminho Então Eu quero Em primeiro lugar De alguma maneira Cumprimentar Meus amigos Irmãos Bem-aventurantes Henrique e João Para a gente falar Um pouquinho mais Das bem-aventuranças E dessa busca Porque Como a gente já comentou Aqui em programas Anteriores A bem-aventurança É uma busca Ela tem a ver Com fé Com a crença Com uma postura Ativa Com relação A nossa própria Evolução A nossa própria Reforma íntima E ela tem relação Também com A autocrítica A autocrítica Dos nossos Próprios comportamentos Geralmente Aquilo que a gente Convenciona Chamado Homem velho A gente precisa Criticar o homem velho Para que a gente Consiga ter Uma nova postura E a bem-aventurança Que hoje você cita João Que o pastorino Coloca Não exatamente Como Uma bem-aventurança Ela Me parece Ela remete Exatamente a isso Quando Pastorino Enfatiza A questão Da injúria E dessa Associação Com a figura Do burro Isso significa Dizer que a gente Precisa estar Prontos Para Receber as críticas Mas se a gente Realmente Faz uma alta Avaliação Do nosso Comportamento E se a gente Saiba que o nosso Caminho O caminho Da iluminação O caminho Da reforma íntima É o verdadeiro Caminho É o caminho Que nos Tornará Realmente felizes Ou seja Bem-aventurados A gente Precisa estar Muito pronto Para as críticas Porque a gente Está encarnado Num mundo De provas e expiações Em que muitas Vezes esse comportamento Um pouco mais Preocupado Com a moralização Com a espiritualização Chamará a atenção Dos nossos irmãos Seja dos nossos Familiares Dos colegas De trabalho Enfim Dos desconhecidos Porque em muitas Situações A gente vai fugir Ainda do padrão Das pessoas Que ainda Não param muito Para fazer uma crítica Das suas Imperfeições E eu concordo Muito com o Henrique Quando ele Ele fala Ele remete A um A um artigo Da Da revista Espírita De 1864 Quem dera Ter o tempo Para Para pesquisar O artigo Antes de gravar Isso com vocês Mas quando ele Fala De que Muitas vezes Faz mais sentido Falarmos Que estamos Incompletos E não imperfeitos E isso faz muito Sentido para mim Porque Não que a palavra Imperfeição Esteja incorreta Porque nós somos Imperfeitos Mas quando a gente Fala em Incompleto Incompletitude Para usar um termo Mais complexo Digamos assim Ou seja Quando nós Percebemos Que nós somos Seres incompletos Em um processo Parece que o caminho Fica um pouco Mais fácil Parece que Essas injúrias Ficam mais Tranquilas De serem recebidas Por nós De qualquer maneira Nós precisamos Estar preparados Para ela E vocês E vocês Acabaram se referindo A essa questão Mesmo indiretamente Da iluminação Do caminho Correto De saber entender Aquilo que Jesus Nos legou E esse entendimento Do nosso estado Ainda De evolução Fica muito mais Claro Para a gente A gente começa A perceber Eu estou Incompleto Eu não sou Incompleto Eu estou Imperfeito Eu não sou Imperfeito Eu acho Que isso É mais um Fator motivador Para que a gente Realmente Não apenas Busca Reforma íntima Mas tenha Também uma Atitude Mais serena Mais tranquila Mais pacificadora Com relação A essas Incompreensões Que a gente Recebe Porque é muito Mais fácil A gente Reproduzir Aquilo que a sociedade Vê como Natural Como normal Só que Em geral Ou na maioria Das vezes Aquilo que a sociedade Vê como Normal e natural Na verdade Reflete ainda As nossas Imperfeições Ainda reflete Aquilo que há De incompleto Em nós O problema Não é sermos Incompletos Ou imperfeitos O problema É quando a gente Se encanta Com a imperfeição Ou com a nossa Incompletitude Digamos assim Essa questão Das palavras É muito interessante E aí a espiritualidade Sempre nos diz Entendei-vos Usai as palavras Que quereis Mas entendei-vos E a gente entende A colocação De Kardec A gente entende Perfeitamente Que o que ele quis dizer Que nada Existe Na natureza Ou seja Na criação divina Que seja Imperfeito Ou seja Que não tenha A perfeição De Deus Incrustada Naquela criatura Então incompleto Incompleto no sentido De realmente Não termos ainda Chegado A completude Que nós chegaremos Quando formos perfeitos Bem meus queridos Amigos e irmãos Nós vamos fazer Um pequeno intervalo E nós voltamos Já já Para a segunda parte Do programa A Consolação de Jesus Onde nós vamos trazer Aí a colocação De vocês A participação De vocês Pelo WhatsApp Envie as suas mensagens Por texto Para o WhatsApp Exclusivo Do programa A Consolação de Jesus Que é o 21 98459 3950 98459 3950 Estamos aguardando A participação De vocês É muito importante Tá ok? Um abraço a todos E até daqui a pouco Estamos apresentando A Consolação De Jesus Voltamos a apresentar A Consolação De Jesus Bem meus queridos Amigos e irmãos Estamos de volta Com o programa A Consolação De Jesus Em primeiro lugar Agradecendo imensamente O carinho Que vocês têm Demonstrado Para conosco E que o programa Está atingindo O objetivo Que foi criado Que é exatamente Falar E estudar O Novo Testamento As colocações De Jesus O que os Os discípulos E os apóstolos Compreenderam A respeito Dos ensinamentos Que Jesus Que Jesus nos trouxe Porque ele diz Que os ensinamentos Tudo aquilo que ele Nos traz Não é dele E sim daquele que o enviou E sim daquele que o enviou A saber Deus É óbvio que nós sabemos Que tudo tem origem Em Deus E Jesus E Jesus chegou E analisando E analisando E analisando aqui no programa A consolação De Jesus Através Dos ensinos Da doutrina espírita Vamos sempre trazer Aqui O conhecimento De outros Autores Como a gente Traz bastante Pastorino Rodem Trazer Emmanuel Também André Luiz Joana de Ângeles Tantos quantos Foram necessários Para corroborar Com o pensamento E a condução Que a doutrina espírita A codificação Kardeciana Nos leva E é a codificação Kardeciana Que tem a base Esse programa Tem essa base Precisamos Estudar A codificação Antes de nós Passarmos a estudar Outras obras Porque aí nós Teremos também O critério De discernimento O critério De discernimento O que está certo E o que está errado E aí como nós Ainda estamos Tateando no escuro A doutrina espírita Que é basicamente A codificação Kardeciana Com seus Desdobramentos É óbvio Ela serve Como farol Para que nós Iluminemos O nosso caminho Mas então O programa A Consolação de Jesus Vai ao ar Todas as quartas-feiras Às 14 horas Com o programa Sempre inédito E reprise aos sábados 9 horas da manhã Então se você está ouvindo Quarta-feira Boa tarde Para vocês Se vocês estão ouvindo No sábado Bom dia Para vocês E se vocês estão ouvindo Através da internet Bom dia Boa tarde Boa noite Bom tudo Para cada um de vocês Vamos aqui passar O WhatsApp Novamente Para que vocês possam Mandar seus recadinhos Suas perguntas Enfim O que vocês quiserem Por texto Para 21 98459 3950 98459 3950 Bem Mas nós podemos então Trazer aqui A participação De alguns irmãos E por exemplo A nossa irmã Geucina Geucina ou Geusina Desculpa se eu errei Ela diz assim Olá Gostaria de fazer Uma pergunta Ao João Nogueira A mim Ao Leopoldo Ao Henrique E se a gente não souber A gente vai dizer Olha Deixa a gente pesquisar Mas vamos lá João Já ouvi você afirmar Que Allan Kardec É a reencarnação De Elias E consequente De João Batista Eu já tinha ouvido Antes O que aliás Me deixou muito feliz Como sou estudiosa Da doutrina espírita Gostaria de saber Se isso consta Em alguma obra Na qual eu possa Buscar e dar Como referência Nem sempre eu consigo Ouvir o programa A Consolação de Jesus Trabalho todos os dias Se eu pudesse Receber essa resposta Por aqui WhatsApp Ou por e-mail Está aqui o e-mail Da Geusina Eu agradeceria muito Ou me ser informado Em que programa Foi respondida A minha pergunta Depois vou ao site Da Rádio Rio de Janeiro E ouço Meu nome é Geusina João Esse programa É muito bom Muito esclarecedor Sua responsabilidade Estudar e divulgar Beneficia muitas pessoas Muito obrigado A você E acho que contigo Divulgo o evangelho Do nosso senhor Jesus Cristo E eu diria Mais uma vez Geusina Que graças a Deus Você está gostando E nós precisamos Disso De conversarmos Uns com os outros Para podermos Uns esclarecer Os outros Nós não somos Donos da verdade Muitas vezes A gente fala Alguma coisa E depois Ah meu Deus Falei aquilo Estava errado Não Voltamos atrás Porque é assim Que funciona Com relação A Elias Kardec Nós temos aí Na literatura O livro A Gênese De Allan Kardec Que é o último livro Da codificação Onde ele No capítulo 17 Principalmente Ali no item 37 O Kardec Coloca bem claro Que Elias É o próprio Allan Kardec Por que? Porque ele fala assim O espírito da verdade Ali no segundo parágrafo Do item 37 Do capítulo 17 Da Gênese O espírito de verdade Viria De combinação Com Elias Restaurar Todas as coisas Além disso Lá no evangelho De Jesus Segundo Mateus Capítulo 17 Na transfiguração Do monte Jesus conversa Com Elias E Moisés Desencarnados Depois os discípulos Perguntam Senhor Não dizem os escribas Quer dizer Aqueles estudiosos Da época Que é necessário Que venha primeiro Elias Então Jesus Fala pra eles Elias Virá E restaurará Todas as coisas Eu porém Vos digo Que Elias Já veio E vós não O reconheceram Antes fizeram Todo o mal Que lhe aprove Que lhes aprove Então reconheceram Que lhes falaram A respeito De João Batista Termina o texto aí E nós então Percebemos Que Jesus Fala de duas Vindas Do mesmo espírito Duas reencarnações Do mesmo espírito Ele fala Que Elias Virá Tempo futuro E restaurará Todas as coisas E aí nós Linkamos Com o livro A Gênesis Capítulo 17 Item 37 Onde Kardec Está afirmando Que o espírito Da verdade Que é o próprio Jesus Viria de combinação Com Elias Ou seja Espírito da verdade Nas nuvens Ou seja Desencarnado Na espiritualidade Em combinação Em combinação Com Elias Reencarnado Restaurar Todas as coisas Aí está O fechamento E pra nós Não há a menor dúvida Disso Tá ok? E aí? Gostaria de ouvir aí Se o Leopoldo e o Henrique Quiserem falar alguma coisa A respeito desse assunto Seria muito interessante Ouvi-los Eu particularmente Gosto muito Desse tema Você sabe E ajuda a gente A pensar a respeito Do aspecto Profético Da doutrina espírita Como a gente sabe E todos sabemos No sentido Da terceira revelação A primeira Segunda Terceira Então A terceira Tem a ver com a primeira Assim como tem a ver Com a segunda Como você fez a citação Do texto de Mateus Do capítulo 17 Da transfiguração Que é um texto Belíssimo Que revela O aspecto Da transcendência Desse trabalho De Jesus Que é incrível E diante dessa questão Que a nossa irmã propôs Você já deu As explicações devidas Apresentando aí O item Trinta e sete Do capítulo 17 De Agênesis De Allan Kardec Onde ele De próprio punho Revela Quem ele foi Em uma das suas Encarnações Que foi A do profeta Elias E João Batista Que nós conhecemos E Mais Dentro Do trabalho Espírita A figura De Allan Kardec Ou seja O mesmo espírito Nas três revelações Então A gente percebe Como está Bem organizado Encadeado Aqueles que estavam No passado Fazem parte Do presente Porque essa obra Não é uma obra Não é uma obra Nossa Mas é uma obra Divina Para nós Para a nossa orientação E transcendência Das nossas dificuldades E eu me lembrava De um outro texto Muito bacana Que consta No livro Obras Póstumas De Allan Kardec Que reflete Aquele momento Do texto Que você citou Do Mateus Da transfiguração Eu vou ler Só um trechinho Um recorte Mas sem tirar Do contexto É importante isso Que diz assim Nossa ação Explicando melhor Para os nossos irmãos Um espírito Que não assinou Mandou uma comunicação Para Kardec No dia 14 de setembro De 1863 E em determinado momento Esse espírito Diz o seguinte Nossa ação Sobretudo A do espírito De verdade É constante Em torno de ti E tal Que não a podes negar Mais a frente Diz o espírito A Deus Se referindo A Allan Kardec A Deus Caro companheiro De antanho Ou de outrora Discípulo fiel Da verdade Que continua Através Da vida Daquela vida De Allan Kardec A obra Que outrora Nas mãos Ou seja Diante Do grande espírito Que te ama E eu venero Juramos Consagrar As nossas forças E nossas existências Até Que ela A obra Estivesse acabada Saúdo-te Ou seja Que coisa interessante Diante Do grande espírito Que te ama E eu venero E eu venero Juramos Aí a gente Pensa lá Na transfiguração Do texto De Mateus Quem estavam lá Jesus Transfigurado O espírito De Moisés E o espírito De Elias Os dois desencarnados Que aparecem ali Naquele momento E conversam Sobre algumas coisas Que tinham a ver Com o futuro Assim nos revela O evangelista Lucas Então Quando a gente Lê esse texto Aqui Que foi Dado A Allan Kardec Que foi Kardec guardou Esse texto Só foi publicado 21 anos Depois Da sua desencarnação No livro Obras Póstumas A gente percebe Aí Como as coisas Se encadeiam Diante Do espírito Que te ama E a quem venero Juramos Consagrar As nossas existências Aí a gente Vê Como as coisas Se encaixam Com perfeição Kardec Era o Elias E era o João Batista Que estava Também Na terceira revelação Que é o espiritismo Então Diante do espírito Que te ama E a quem venero Jesus O espírito Da verdade Esse trabalho É um trabalho Incrível Onde Eles estão Caminhando Conosco Desde os primeiros Tempos Acho que eu poderia É o que eu poderia Comentar aqui Um pouquinho Para Desejando Acrescentar As reflexões Dos nossos irmãos Agradeço Pela oportunidade Muita paz A todos Eu só quero Ou seja Como um fenômeno Social Como um fenômeno Histórico Que é muito bem Demarcado historicamente A partir da codificação De Allan Kardec Seja do ponto de vista Individual Ou seja Ou seja O espiritismo Além de ser um Um fato histórico Social Cultural E religioso Evidentemente O espiritismo Ele também Cria efeitos Na nossa individualidade O espiritismo Ele produz Um conhecimento Que deve ser Absorvido Por nós Sejamos espíritas Ou não Porque a gente sabe Que o espiritismo Tem simpatizantes Pessoas que não são Exatamente espíritas Mas que acabam Se simpatizando Por um ou outro Aspecto Da doutrina E nesse sentido O espiritismo Ele é a terceira Revelação E como toda Revelação O espiritismo Ele dirige As nossas Os nossos comportamentos As nossas atitudes Os nossos valores Em prol da reforma íntima Esse exemplo Que nos remete A pergunta Da nossa ouvinte Eu acho que ele É muito importante Também Porque ele serve Como modelo Para o nosso Aperfeiçamento Ou seja Na medida em que A gente debate A respeito das Encarnações de Kardec A questão de Elias E João Batista A gente percebe Que a gente passa Pelo mesmo processo Que Allan Kardec Passou Nós estamos Com uma certa Identidade Nesse exato Momento Eu sou o Léo O Henrique É o Henrique O João É o João Mas nós já fomos Outras identidades Outros personagens Já fomos Outros seres Encarnados Se assim preferirem E seremos Outros seres Encarnados Em outros momentos Sem que a gente Perca a bagagem Que a gente Vem Acumulando Não só nessa Encarnação Mas nas anteriores E a gente Acumula Os nossos erros E os nossos Aperfeiçoamentos Precisamos aprender A reduzir Os erros As nossas Imperfeições Que é um dos temas Do programa E precisamos Tornar As nossas virtudes Como virtudes Verdadeiras Ou seja Não apenas Como atitudes Efêmeras De bondade Mas sim Como algo Que seja Constitutivo Imanente A nossa espiritualidade Como a gente Costuma dizer sempre Nós somos espíritos Tendo experiências Materiais E quando a gente Vê Um pouquinho Do caminho Que Allan Kardec Trilhou E que ainda Trilha Porque Enfim Enquanto espírito Kardec Vive Não só Em nossas mentes De corações Não só No conhecimento Que ele Organizou Para nós Mas também Nas suas outras Vivências Experiências A gente Começa a perceber Que nós Também somos espíritos Que temos Uma história Para construir Ainda Um caminho Para trilhar Vejam como É importante A gente estudar O Kardec Estudar Aquilo que ele Nos codificou Não apenas Nas cinco Grandes obras Que ele Publicou Mas também Nas revistas Espíritas Que Henrique João Sempre citam Para a gente Porque a continuidade Da pesquisa Que ele fez A partir Lá do século XIX Da segunda metade Do século XIX Usemos então Esses exemplos Citados por Henrique João Como modelos Como referências Porque a gente Precisa perceber Que não é só Kardec Que passa Por essas vivências E por esse processo E por esse processo Evolutivo E aí a gente Começa a viver Melhor o presente Entendendo aquilo Que nós já fomos E aquilo que nós Queremos ser Nesse processo De evolução espiritual É isso aí É isso aí Léo É isso aí Henrique Nós Entendemos que Fora da reencarnação Não há justiça Então a reencarnação Nos explica Absolutamente Tudo que nos acontece E aí a gente Entende a justiça E a justeza De Deus Vamos aqui A mais um recadinho Maria Sônia Nossa ouvinte Maria Sônia Diz aqui Muitas pessoas Como eu Aprendemos muito Com os programas Do caminho do Senhor Através de vocês Conheci então As obras De Huberto Roden E tantas outras Que eram divulgadas O alcance Da Rádio Rio de Janeiro Mesmo nas épocas Mais difíceis De sinal na transmissão Sempre foi uma benção Reencontrar vozes Familiares Em outros programas É sinal De que a boa árvore Deu bons frutos O programa de hoje 27 do 10 Foi muito bom Deixo aqui Um abraço De paz Para todos Desculpe o erro Da escrita Por motivos pessoais Um dia precisei Doar a maior parte Dos meus livros Inclusive os dele Do Roden Faz tempo Que não pego um livro É isso aí Maria Sônia E ela Aqui no finalzinho Ela diz Eu tive o privilégio De encontrar Algumas pessoas Boas pessoas Como vocês Tenham um ótimo Domingo de paz Obrigado Maria Sônia Uma ótima Quarta-feira Para você Um ótimo sábado Se estiver Ouvindo no sábado Ótimos dias De uma maneira geral Obrigado mais uma vez Muita paz e luz Aqui O nosso Silei Moraes Nós respondemos ele Uma pergunta Pessoal Então nós respondemos Diretamente Não trouxemos Para cá E agradecemos Então A todos vocês Que estão aí Ligadinhos No programa A consolação de Jesus Da Rádio Rio de Janeiro Bem meus irmãos Estamos chegando Ao final Vamos dar aqui O tema Do próximo programa Que é Sal da Terra E luz do mundo Está no Evangelho De Jesus Segundo Mateus Capítulo 5 Versículos 13 A 16 No próximo programa Então abordaremos Esse tema E você pode Entrar em contato Conosco Por via de texto Pelo WhatsApp 21 98459 3950 Vamos elevar Os nossos pensamentos A Deus Para fazermos A nossa prece final Querido Mestre Jesus Só agora Senhor Começamos a entender Aquilo que Tu dissestes Para nós Há dois mil anos Bem-aventurados Sois vós Quando vos perseguirem E vos injuriarem E mentindo Disserem Todo mal Contra vós Alegrai-vos Regozijai-vos Pois grande É o vosso Galardão Nos céus Os céus Aí Senhor Nós entendemos Perfeitamente Que Tu queres dizer O nosso galardão Íntimo Dentro de nós A nossa paz De espírito A nossa paz Com a nossa própria Consciência E aí a gente Vai trabalhar Trabalhar Independente Do que os outros Fizerem conosco Independente A sermos A sermos Que assim seja Que assim seja E graças a Deus A sermos A sermos A sermos A sermos Terra Planeta do Senhor Jesus Todas as almas Ele conduz A encontrar a paz Apedrando os nossos corações Através das provas, expiações Pouco a pouco evoluir Viver Seu Evangelho dia a dia Levando a sabedoria Do Cristo em Deus A mãos nossos irmãos errantes São tantos os que estão distantes De você, Cristo Jesus Mas um vaso em breve Jesus dará Jô e trigo juntos Não poderão Continuar Pois a terra não será Mais de provas e expiações Pois aqui só poderá continuar O rebanho único Que seja feita Tua vontade Jesus Muitos guardam este dia Com amor no coração Que semeou O teu amor Poderá continuar Aqui No teu planeta Regenerado O teu amor Já há O teu amor Não poderá continuar E aí